Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Eu já sabia que teria dias E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que Tua presença Aumente Eu me rasgo Por inteiro Eu mergulho Faço tudo Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que Tua presença Aumente E se eu passar E se eu passar Pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça De glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Cama pela glória A glória de Deus Quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Toma pela glória A glória de Deus Glória 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 Santo Santo, santo, santo E se eu passar pelo fogo, diga-se comigo E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Que onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Diga glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória Talvez você está aí agora assistiu esse vídeo e você Já tentou de tudo Já planejou Projetou e não entende Por que que nada funciona Nada dá certo Você provou da glória de Deus Você viveu experiências incríveis com o Senhor Mas decidiu Caminhar longe dele E nada dá certo na tua vida Nada funciona Ou até se ilude Pensando que está tudo bem Mas sabe que aí dentro de você Existe uma chama Existe algo que foi semeado no teu coração E que não pode se perder Aquele que experimentou da glória de Deus Do peso da glória de Deus Não consegue viver em outro lugar E não tem como fugir disso Não há como escapar dessa glória Desse poder tão grandioso Essa palavra para você nessa noite Volta Esse amor Esse poder te quer de volta Esse amor te abraça Te resgata na tua dor Na tua dificuldade Não adianta fugir disso Porque esse poder te alcança Te quer de volta E não adianta tentar planejar Não adianta tentar escapar disso Porque aquele que viveu Aquele que experimentou da glória de Deus Não consegue viver longe Desse poder e dessa glória Então Essa é a tua hora Na tua casa agora Se você puder Cantar isso comigo Diga Senhor eu estou de volta Senhor eu me reconcilio com o Senhor Porque eu não consigo viver longe do Senhor Eu não posso estar em outro lugar Se não na tua presença Cante isso comigo agora Diga comigo nessa hora Diga Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória de Deus A glória de Deus Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou 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 eu Quem te prometeu garante, descansa, este mal não é pra morte, descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisa descansar, descansa. Quem te prometeu garante, descansa, este mal não é pra morte, descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Só precisas descansar. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão, mas ponha tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre lhe estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor, onde intimidar teu ser. Mas ponha tua fé no intercessor que é Jesus e as barreiras tu irás romper. Escuta. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder. que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada, nem ninguém, que consiga separar. Um cristão de Deus e de uma vida mais além do céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos céus. Dando livramento em plenar. Dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Os mais altas barreiras tu irás transpor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo for bom Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu louvor Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus Criou o céu, criou a terra Criou o céu E as estrelas Criou o céu, criou o céu O céu, criou o céu Para o céu, criou o céu Para o seu louvor Para o céu Para o céu O céu, criou o céu Criou o céu, criou o céu Criou o céu, criou o céu Criou o céu, criou o céu Eu vou curar Eu vou curar Eu vou curar Eu vou curar A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a sua fé Não cedo agora Então não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras Lutas e guerras Travadas A depressão A depressão não vai te matar A depressão não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas E as feridas Eu vou usar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá A dor De procurar E não achar Uma saída É tão sofrido Ver alguém Perder a vida O desespero Toma conta Do coração A dor De se chamar A petição Não respondida De esperar E ver a vida Destruída E concluir E concluir Que não existe Mais O que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele faz O impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo Quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende As suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo Quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ela Soniu Quando Ele estende Quando ele está Quando ele ainda tem a sua situação Quando ele perde a vida Ele ainda tem a sua relação Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Era uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Coração Eu queria ter Muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus É ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração 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 Move o coração de Deus Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Um quebrantado coração Um quebrantado coração de Deus quebrantado coração traz o céu pra nós traz o céu pra nós move o coração de Deus de Deus não acabou espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim mas não terminou se enganou quem pensou que a história afundou se equivocou eu vou mostrar pra quem achou que terminou eu vou deixar pensarem que o projeto falhou eu vou chegar depois só pra impressionar eu tô montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé passear enxergar que ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é um fim e as evidências gritem que é pra desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí eu vou mostrar pra quem achou que terminou eu vou deixar pensarem que o projeto falhou eu vou chegar depois só pra impressionar eu tô montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é um fim e as evidências gritem que é pra desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí existe vida aí existe vida aí ainda tem jeito não acabou ainda tem vida não terminou deixa pensar que vai ficar como está eu vou chegar depois mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução descansa acalma o teu coração eu vou chegar vou trabalhar eu vou ressuscitar ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí existe vida aí Alta madrugada vai Já estou deitado mais Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-Lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Para ficarmos Em silêncio Em silêncio Nem que seja Simplesmente Pelo prazer Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Para ficarmos Em silêncio Em silêncio Senhor Senhor São nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O Teu chamado Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou A alta madrugada vai Já estou deitado Mas Deus me chama Sua voz Sua voz É Como um sussurro Ouça Deus me chama Meu coração Se aperta Eu ando Tão cansado Tenho Trabalhado Tanto Meu coração Se aperta Ao ouvi-lo Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo Ao Teu encontro Senhor Vou correndo Ao Teu encontro Eu vou Já estou indo Ao Teu encontro Senhor Vou correndo Ao Teu encontro Nem que seja Para ficarmos Em silêncio Em silêncio Senhor Senhor Sou nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O Teu Chamado Não há Não há como Despreza Tua presença Eu vou Eu vou Teu encontro Nosso amigo Santo Espírito Espírito Venha aquecer Os corações Vem com cura E todo o Seu poder Vem manifestar Os Teus sinais O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser Bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Nosso amigo Santo Espírito Esperamos Pelo Teu Soprar Com Teu Olho Venha-nos Onde E com Teu Fogo Venha-nos Batizar O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui 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 Mais que ser Bem-vindo Nós Te Nós Te desejamos Faz de novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo O Teu Faz de novo Faz de novo O Teu povo O Teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo O Teu povo O Teu povo Clama-te Enei O Teu povo O Teu povo O Teu povo Teu poe Taw O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora Vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape e o descanso O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio a suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Libera a palavra Profetida sem parar O escape, o descanso A cura recompensa Vem Vem Sem demora O escape, o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso A cura recompensa Vem Vem Sem demora Vem O escape, o descanso A cura recompensa Vem Sem demora Vem Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar O escape, o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso A cura recompensa Vem Sem demora Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua peneza Ó Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois tá lindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Tudo me escondeu Tudo me escondeu Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois a vida Pois a vida louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois a vida louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Como a melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nascer De novo nascer Em sua família Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu não 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 sou mais escravo do medo Por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Eu acho que tudo uviu Eu acho que você procuro Eu acho que tudo estão no fim Então você pode dormir Eu acho que tudo é um que eu achar